Bom, foi bonito, cima do Santos. Tabelas boas, vem cruzamento, olha o toque de cabeça! Gol! Do Santos! Gabriel, bom tempo, camisa 10. Marcando realmente em bom tempo. Cinco minutos de jogo, logo no início, no comecinho de partida. Sem chances para a portuguesa respirar. Gabriel, bom tempo, camisa 10. Ótima trama do time do Santos. Mais do que subir para o time principal do Santos, está servindo a seleção principal da Bolívia. O Miguelito também está fora do jogo de hoje. Vamos ver essa chegada da portuguesa, ou pelo menos a tentativa da chegada no chute de fora da área do capitão Mazinho. Pegou embaixo a bola, subiu e saiu, foi para fora. Tiro de meta! É para o Santos. Já deu um ali no Matheus Lima, agora no Jair. E aí vem o João, dominando, botando na frente. Invadiu a área, vem cruzamento, olha o gol! Gol! Do Santos! Enzo Monteiro, camisa 9. A cobrança rápida de falta, a circulação boa de bola e rápida também. O João, o Vitor conseguiu escapar da pela direita, foi levando para o fundo, cruzamento consciente para deixar o companheiro Enzo Monteiro na cara do gol. Bem posicionado como o centroavante precisa estar, só implurrou 2x0 o Santos. E pode vir mais, lançamento de novo para o Enzo. Ele saiu tentando enfrentar o goleiro que ainda bateu na bola, atrapalhou a ação de ataque. Vem de novo o Santos. Bola com o Enzo, inteligentemente ele deixou sair. Porque está... Canteio, bola bem alta, vai viajando na segunda trave e corta a defesa da portuguesa. Sobra de bola, entra em tentativa do Matheus. Vem sobrando ainda dentro da área. O chute para o gol já não está valendo. Já era marcado o impedimento ali do Samuel Lima na primeira ação. Colocando aqui o Ajamil e o David. Não é aquele da lambada não, né? Não, não. Não sei também, né? Vamos ver esse lançamento aí. O João vem chegando. Dominou na cara do gol, botou na frente e bateu! Gol! Do Santos! João Vitor, camisa 7. Ampliando o marcador no último gol. Ele serviu de garçom. Agora serviram ele, João Vitor, camisa 7. O placar vai se ampliando. Um, dois, três para o Santos. João Vitor, camisa 7. Zero para a Briosa, Daniel Souza. É, mais uma jogada de... O que apertou, tomou ali o João Vitor. Dois contra dois, o contra-ataque pode ser bom. Olou a bola. Lá em cima, desce o Santos. E o Gabriel Bom Tempo, três em cima dele. Botou na frente, adiantou demais. Saiu o Carlos Daniel, com tranquilidade, ficou com ela. Tá de 4 de saldo agora. Então tá sobrando. Bastante coisa. Aqui vem descendo a Briosa. Bola pela entrada, dá a batida pro gol! O João Pedro Caio ficou com ela. Chute do Pedro Coratti. Camisa 10 da Briosa. Primeiro chute. O goleiro do Santos estava esperto. Primeira defesa do goleiro do Santos, João Pedro. A roubada de bola de novo da Briosa. Tá vacilando o time Santista. Bola na entrada da área, Mazinho. Rolou por dentro da tabela, saiu o jogo feio. Toque bonito, saiu de novo! O João Pedro ficou com ela! Simplesmente deu pane na defesa Santista. Manda o camisa 4, como lateral direito agora. Cruzamento com o pé esquerdo. Essa caiu direto nas mãos do goleiro João Pedro. Tabela bonita. Matheus Lima é canhoto. Preferiu o cruzamento com o pé direito mesmo. A bola chegou na área, passou, vazou. Olha a batida pro gol! Desviada deu um tapa nela o Carlos Daniel. Complementou, botou pra fora. Escanteio para o Santos. E o Matheus Lima ocupando todo o pé desse sub-20 do Santos, que vai retomando a liderança do grupo 13. Olha a chegada dentro da área. O toque pra trás e batida pro gol! Essa foi pra fora! Rodrigo César recebendo o passe na área, batendo de primeira. Jogando à esquerda de Carlos Daniel. É tiro de meta para a Briosa. No comando de ataque, vem trabalhando a Briosa. Aí o Ramon disputa o lance em cima dele. O Jair, Jair, bem bonito. Saiu bem, se manda o Jair. É o Jair ou é o Zidane? 360 bonito, se manda o zagueiro. Tudo isso aí de zagueiro. Se manda o Jair, passa da zaga, botou na frente. Fez o toque, olhou gol pintando! Gol! Do Santos! Enzo Monteiro, camisa 9. 70% do gol do Jair Zidane. Jair Monteiro, esse gol. 4 para a equipe do Santos. 0 para a portuguesa Santista. No canal, deixe a sua curtida, o seu like. Compartilhe essa nossa transmissão. Ative o sininho para saber tudo o que acontece no futebol do estado de São Paulo. E olha o Santos de novo, cruzamento para área. A bola vai passando, sobrando com o João Vitor. Bateu, cruzado, tirou! A defesa da portuguesa. Vem disputa da segunda, Zé. Lennin fica com ela. Domina, bota na frente. Aí a movimentação de Matheus Lima. Motorzinho. Arriscou para o gol. Pegou de fora, mandou para fora. Mandou dessa vez longe do gol de Carlos Daniel. É tiro de meta para a portuguesa Santista. Está confiante, né? O jogador, quando está confiante, ele tem. Sensacional. E vem de novo o Santos. João Vitor, dominou, levantou a cabeça, invadiu a área. Vai fazer o quê? Vem cruzamento nas mãos de Carlos Daniel. Descompacto. Abertura do lado esquerdo com o Julio. Movimentação do Pedro Coratti. Balança, vem no pé direito. Não conseguiu espaço para o bate. Inverteu bem a jogada. Vem movimentação da portuguesa. Batida para o gol. Chute forte do Matheus Jesus. Pegou embaixo. Ela subiu e saiu. Estava acompanhando o lance do João Pedro. Mas nem precisou tocar. Fez a jogada de segurança. Acompanhou. Ela foi para fora. Tiro de meta para o Santos. É torcida da briosa, volumosa ali. Matheus Lima. É canhoto. Vai para cima da marcação. Abertura aqui do lado direito. Movimentação de Gustavo Henrique. Chegou no fundo. Fez o cruzamento. Toque de cabeça. Gol! Do Santos! Quando acelera, quando quer, sai coisa boa. No finalzinho da primeira etapa. É o quinto gol Santista. Mão cheia do Santos. Ainda no primeiro tempo. É o toque mais atrás. Pedro Coratti. Vem de novo o Maninho. A bola vai sobrando no Camisa 10. Abertura. Aqui no centro da área, a portuguesa tenta a chegada, tenta a batida do Cauã Bispo. Ela foi desviada. Caiu tranquila nas mãos do goleiro João Pedro. Firme em defesa do goleiro Santista. Subiu a placa aqui. Vai a movimentação do Santos na entrada da batida para o gol! Gol! Do Santos! Matheus Xavier, camisa 20. Marcando o primeiro gol do segundo tempo. Sexto gol do Santos. No jogo inteiro, Matheus Xavier, camisa 20. Uma pancada de fora da área. É o sexto gol Santista. Treze. Pedalou. Vai para cima da marcação. Buscou a jogada de fundo. Ainda ele. Entra o cruzamento. Bola para trás. O desvio. Vai sobrando na batida. Para o gol! 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 Do Santos! Enzo Monteiro, de novo, camisa 9. Marcando o sétimo gol do time Santista no jogo. Enzo Monteiro, camisa 9. Mais um dele. Sete para o Santos. Zero para a Briosa. E é uma bola que você não pode desperdiçar, né? Você tem que arriscar, né? Olha o Santos chegando aí. Quem sabe ir para o oitavo gol na batida. Cruzada! E saiu! Gol! Do Santos! Luka Meirelles, camisa 19. O gol que já estava aparecendo. O oitavo gol com muito espaço. Que estava dando a portuguesa Santista no finalzinho de jogo. Camisa 19, Luka Meirelles. O oitavo gol do Santos. Oito para o Santos. Zero para a portuguesa. Do lado esquerdo, Gabriel Andrade. Para tentar fazer o dele. O estreante pedalou. Escolheu o fundo. Cruzamento. Ela vai passando ali. Nono gol! Gol! Do Santos! De novo ele. Luka Meirelles, o camisa 19. Marcando o nono gol Santista. E esse foi o último lance do jogo.